Sejam bem-vindos a Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, que conta com mais de 259 mil habitantes. Com o passar dos anos, o comércio de Imperatriz cresceu e hoje representa mais de 60% do PIB municipal. Por aqui temos a Feira do Mercadinho, que conta com mais de 300 pontos de comércio e o Calçadão, construído em 1979. Quando o assunto é educação e ensino, Imperatriz conta com instituições renomadas. E para a saúde, conta com diversas especialidades, como capacidade para receber pacientes de toda a região. Que a cultura maranhense é riquíssima, todo mundo já sabe. Aqui em Imperatriz, acontece o maior concurso de quadrilhas juninas de todo o Estado, o Arraiá da Mira. A Expoimpe, Exposição Agropecuária, e a Fecoimpe, feira voltada para indústria e comércio local, também são pontos marcantes da nossa cultura. Por aqui temos excelentes opções de lazer. Se o contato com a natureza for a sua preferência, aqui na região temos praias de rio, cachoeiras, a Chapada das Mesas, a Serra do Estrondo e os famosos lençóis maranhenses. Um verdadeiro tesouro natural. Agora que você conheceu um pouquinho da nossa região, que tal conhecer melhor a Suzano? O nosso propósito é renovar a vida a partir da árvore, que dá o seu melhor todos os dias para construir um futuro de possibilidades. Em 2011, chegamos aqui na região para construir uma das mais modernas plantas industriais do setor. A Unidade Imperatriz pratica o manejo florestal sustentável, através do plantio em mosaico, que auxilia na preservação e recuperação da mata nativa. Pensando em preservar a singularidade de cada pessoa que faz a nossa empresa acontecer, desenvolvemos o plural, um movimento orgânico e voluntário que valoriza as diferenças, independente da forma de expressão. Somos líder de mercado nas regiões norte e nordeste e responsáveis pela produção de diversas marcas que auxiliam a população todos os dias. Além disso, também promovemos projetos socioambientais, como o PDRT, Programa de Desenvolvimento Rural Territorial. O Programa Extrativismo Sustentável, com quebradeiras de coco babassu e o Programa Suzano de Educação. Ao todo, essas iniciativas já beneficiaram mais de 100 mil pessoas. Como uma forma de incentivar o exercício da cidadania e o protagonismo social para a construção de um mundo melhor, há quase duas décadas desenvolvemos o Programa Voluntariar, que envolve diretamente os seus colaboradores e colaboradoras, familiares e parceiros em trabalhos sociais. Cuidar das pessoas e do meio ambiente. É assim que seguimos com o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore e plantar o futuro.